Salve rapaziada vamos junto? Hunter the Demons Forge Forge né? Hunter the Demons Forge, a forja do demônio seria isso, vamos descobrir aí nesse jogo, vamos jogar aqui casual, casual seria o fácil será? Gamer Hardcore Old School, a Old School ainda não está disponível, vou dar o game mesmo, deve ser o normal, o Brutal seria um pouquinho mais claro né? Vou testar o joguinho aí juntinho com vocês aí, galerinha espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Quem curtir deixa aquele like, favorita o vídeo, compartilhe se possível e se você não é inscrito se inscreva no chinelo, beleza galerinha? Vamos junto? Vou testar mais um joguinho, lembrando que estou jogando a versão do Xbox 360, ok? Então sem choro tá? Vou cortar, vou cortar o vídeo Quem está aqui? Opa, a voz me dá Onde você está? O de rato, rato são rápido pra caramba! Ah, é verdade, é bem... Eu me lembro... É bem sexy essa voz aí O que você quer? Sim Só um minuto Onde você está? Você ainda está lá? Eu estou... A Criança ou Criança Eita, merda! Rapaz, olha essa elfa aí, mano, sei lá. Uh, neném! O cara conseguiu dormir com essa mulher do lado, velho? Meu Deus! Eu não ia dormir nem um minuto, filho. Ia ficar acordado o dia todo. Hum, foi dormir de novo, hein? Não falo nada. Eu não falo nada, mas... Caramba, dá pra ver a poupinha da bunda dela, olha lá. Ah, rapaz! Gráfico é bonito do jogo também. Old man? Me chamou de velho? Ah, o arco, né? Sim, a entrada para a poupinha é apenas por cima dessa briga. Então é. O que você diz que vamos fazer uma fortuna, garota? Não, não! You, no la, não! O que você procurou me levar esse trabalho para a poupinhahar? Ah, eu não vou fazer uma fortuna. Vamos lá. Pô, é feito da água bonita, hein, gostei. Artificial pra cá, mas eu gostei. Nossa, personagem principal é uma gata. Galinha... Pô, a galinha tá drogada, velho. Caralho. A galinha tá com usuária. Caralho, mano. Caralho, essa galinha tá de sacanagem comigo, velho. Aê, mano, tá lá. Nossa, eu adorei o personagem principal, velho. Não, eu vou zerar isso aqui. Você viu isso? Eu vi algo. Tenha seu bote, eu não gosto disso. Eu gosto disso. Oh, deu um bugzinho. Não, não. Você vai ter que tirar essa ropa. Não, não. Isso deveria descer a rampa. Se tem algo fora lá, melhor esclarecer essa ropa e ir rápido. Volte lá. Parece que alguém perdeu algumas arras. Melhor pegar eles. Ah, essas bostas. a flecha não é infinita né tem que ter sabedoria nossa quando você dá um rapaz exagerado nessa nessa elfa eu sei mudar a câmera não é o check-on é o que eu não gostei eu queria tirar do ombro mano eu queria trocar a posição do ombro lá! arraquando corações! grandes, muito hungry também! você não está ajudando Alara, você sabe como eu sinto sobre bactérias Eu... eu odeio arrasos. São apenas bugs, Caddick. E eu não gosto de bugs. Parece que alguém está fora. E com esse arco. Vamos usar ele. Como é que pula para lá? Caramba! Porra! Gostei dela na espada. Olha a bola dela. Stop doordling, Alara. Vamos continuar movendo. Vamos continuar movendo. Pare, Alara. Vamos continuar movendo. Opa! Não botei esse barulho não. Vem, seus capetinhos. Vem, seus capetinhos. Vem. Encontre seu flasco, garoto. Claro que a gente sabe que o início das fases é sempre tutorial, né, galera. Ninguém é bobo aqui, né. Vem pra cá. Hum, tomar um... nossa. Vai se banhar. Hum, todo o namorador que o cliente poderia pedir. Mas eu não fui atingido porque ela está toda sangrando. O sangue do sangue do sangue. Alara, olhe aqui. Eu sei essa porta. Eu a vi no meu sonho. É um omen, Alara. Temos que ver o que está lá. Você conhece eu. Eu estou sempre feliz de abrir as portas estranhas com o cara de escritório sobre eles. Cara, o gráfico não é... Não é lindo pra caramba. Mas também não é um gráfico ruim também não. Fica ligar a agenda que tem. Como ligar a agenda? Display. Display. Game. Subtitles aqui, ó. Dê-me uma mão abrindo ela. Vem aqui e me ajuda, Alara. Antes de mais cruéis aparecerem. Vem aqui. Alara, por aqui. Eu acho que nós podemos escritar. Fique firme, garota. Não vou dizer o que está aqui. Seu sonho prometeu riqueza. Também prometeu um demônio. Não me diga que você está com medo de demônios. Eu não estou com medo de erros. Só preocupado por eles. Hum... Um homem poderia se retirar de um lugar como esse. Quem pode se retirar quando você está morto. Não, você não pode. Bonito, hein. De espada. Parece um peixe isso aqui, não. Um dinossauro, sei lá. Uns cadáver ali. Será que tem um... Nossa, amarrado. Nossa, né. Que isso ali. Amarrado o cadáver ali, ó. Acertei no braço dele, ó. Por outro lado. Um pedaço do meu sonho. É um pedaço do meu sonho. Um pedaço do meu sonho. Interessante. O que é que é isso? No final, eu vou passar a primeira vez. Você é da minha visão? Sim, meu nome é Seraphim. E essas visões são um ensinamento das riquezas e poderes que eu posso te oferecer. Eu disse que Alara era muito mais do que apenas um sonho. Não sei não, hein. Espera, essa é a sua filha de sonho? Eu acho que ela parece promissiva. Deixe-me começar com um favor. O que você precisa? Além de um pequeno sonho. Não tem necessidade de sua natureza, huntress. Para o que eu requer, eu preciso de uma coisa simples. Tudo que eu pedi é você pegar o Deathstone antes de você. Você pode chegar. Um Deathstone. Deixe-me pegar um bronzeado, ela está muito branca. Ela tem muitos poderes. Ela me permite canalizar a energia de certos cristais em seu espírito. A espada do cara toda vela. Você deve confiar em mim. A espada do cara toda vela. E eu preciso de seu apoio. Eu estou... Bão para o Deathstone. Um artefacto que está entre a vida e a vida... Milar, não! Fica às vezes. É um arco. O que era que eu quero? Que 이걸? Você está me ouvindo? Meu Deus. Ele sabe de quem tinha um boneco de anhela. Ele está疑endo. Está indo para mim! Você ouviu? Rua! Vá! Vá! Bem... Talvez você esteja certo. Eu estava certo nas cavernas de Quil, também. Não! Não! Um sonista! Que merda! E aí? Troca de arco! Seu cara se virou um pouco, mano. Eu vou assistir. Para não gastar minha... É o que eu quero evitar a fadiga. Tenha cuidado. Faça cada ataque. Você pode usar uma das minhas cavernas. Mais esqueletos. As coisas estão... Ué? Não entendi agora. Apertei para sair, cara? Sério? Ah, mano. Para de show, velho. Mentira, mano. Apareceu uma opção para me sair. Ah, jogo muito cauceiro. Não entendi o que aconteceu ali, né, galera? Galera, eu vou encerrando por aqui. Se vocês quiserem que eu detone esse jogo aí. Traga mais gameplay aí. Deixa nos comentários aí. Deixa o like. Trouxe mais para... Para... Critério de curiosidade. Para vocês conhecerem mais um jogo. Belezinha, galera? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido aqui. Fiquem na paz. Falou.